Joga pra lá. Se quiser mais austeridade, se quiser mais pra cá. Então, pra aumentar as chances ou diminuir, ele define os lastros. E você pode até dizer o seguinte, ó, esse aqui, planejado, eu quero um alvo, eu quero que seja aqui. Qual é a chance que eu tenho? E ele vai dizer 86%. Dado os cenários, hoje nós temos 86% de chance. Alguém fez alguma coisa no trabalho? Não. Começamos como? 86% de chance. Parece que é o próximo tema do Mundo PM, que é indicador de sucesso nisso. Mês que vem eu fiz. Fiz, andou, atrasei, adiantei, nova medição. Pergunto pra vocês, quando você faz uma nova medição no seu planejamento, você toma medidas corretivas e preventivas pro futuro? Sim ou não? Então, a mesma coisa. Vai fazer. E no otimista? E no arrojado? E, é melhor nós reconsiderarmos isso aqui. E no pessimista ou no conservador? E, aquele negócio do sindicato piorou. É melhor a gente colocar uma produtividade um pouco mais baixa. Pergunta de novo, qual é a probabilidade de você atingir essa data? Na segunda medição, ele vai dizer 81%. Você se afastou ou se aproximou das chances que você tinha? Vai! Isso está dando uma ideia para você, não é? Terceira medição, a mesma coisa, um terceiro indicador. 79%. Você se afastou ou você se aproximou do indicador original? Ele, inclusive, te analisa. Mês a mês, qual é o indicador de chance? E te analisa a variação, derivada primeira, hein? Variação do indicador. Ou seja, a variação me diz a velocidade em que eu estou caindo. Mas ele analisa a derivada segunda e que te dá a aceleração com que você vai para o buraco. Ou seja, ou você recupera. Então, o valor agregado, lá do 1960, ele te dá uma avaliação dinâmica do SPI, do CPI. Dinâmica, porque você não pode avaliar ele instantaneamente. Sim. Esse mês é bom, esse mês é ruim, esse mês é ruim, esse mês é ruim, manda ele embora. Não. Se é ruim, 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 mas está melhorando, é uma avaliação dinâmica. Ele faz o quê? Te dá o valor instantâneo, faz a avaliação derivada primeira, que é a velocidade com que você caiu. E te dá uma derivada segunda, que é a velocidade... Como é que você está... A que nível você está caindo? Se você vai cair muito rápido ou se você vai cair mais devagar. Se está caindo, está caindo. Ou se você está melhorando ou está melhorando mais rápido. No mesmo sistema, na mesma tela, sem ter que fazer o uso, como foi comentado, de terceiras. Mas tem sempre um botãozinho. Depois eu mostro para vocês. Exportar para o Excel. Tem sempre um botãozinho lá de exportar para o Excel, para você exportar para o Excel. Para você exportar para o Excel, você... Eu não vou falar o preço, porque não pode falar o preço. Mas você compra o aplicativo e você trabalha com o aplicativo. Que funciona para o programa, portfólio. Você que vai resolver isso, né? Mas vamos fazer que é um projeto sozinho. E aí você contrata toda aquela mesa ali de cinco criaturas para trabalhar com você. E as cinco criaturas trabalham sem ter que ter licença. E alimentam isso aqui. Só que nós temos aí mais uma mesa ali de seis criaturas que são fornecedores. E eles vão trabalhar aqui sem ter licença. Ah, mas eu queria planejar. Então eu compro uma licença. Se é para trabalhar, é sem licença. Agora, se você quiser planejar, aí você tem que comprar uma licença. Bom, os fornecedores têm subfornecedores. Tá bom. Trabalha também. Tem a equipe de atualização de dados, de engenharia, de projeto, de produção. Todo mundo atualiza o seu e somente o seu sem licença. Ah, mas eu queria tanto ver o que ele está fazendo. Não tem problema. Pede para ela. Ela vai liberar para esse usuário fazer o que ele tem que fazer e ver o que ele quer ver. Então você pode dizer que os usuários estão configurados, não tem base de dados proprietária, não tem que pagar licença. Também não estou vendendo, não. Só estou dizendo como é que é, porque é uma análise técnica, tem que ser colocada assim. E você pode configurar o que ele vê, do que ele vê, o que ele pode mexer e o que ele pode atualizar, o que ele não pode atualizar. E no caso do planejador, aí é outra história. Aí os dois vão se definindo, o que ele pode alterar e incluir. Está claro isso? É um absurdo ser um aplicativo tão simplório, tão feio, com uma base de dados não relacional. Não é uma base de dados por objeto. Essas coisas que o nego fala de TI que eu não entendo. Mas funciona. A pergunta é, é para funcionar ou para ficar bonito? Está vendo esse post-operator? É um recurso humano. Só que esse recurso humano tem mania de beber água. E ele bebe 600 mililitros de água por hora. Está aí. Ele usa uma bota a cada duas mil horas. Ele usa um capacete a cada mil horas. Ele usa hidrotônico a cada um litro por hora de trabalho. Não é ocioso. Eu boto operador de guindaste. João e Manel. O que estiver livre, entra. Se não tiver ninguém, não faz. Mas o engenheiro tem cursinho de guindaste. Engenheiro também. Tem habilitação. Então, o que estiver livre, mas o engenheiro. Aqui no nosso projeto, aqui, companheiro, camarada, é para cair dentro e fazer o serviço. Nós estamos com dificuldade de recurso, gente. Nós estamos com uma multa contratual. Se você, por acaso, colocar ali uma atividade chamada multa, ele calcula a multa para você se você estourar. Tem que modelar isso, hein? Se estourar os prazos e coisas assim. Então, basicamente, o que eu queria mostrar de informação, para chamar a atenção de vocês, era isso. Para vocês perguntarem alguma coisa ou tentar pedir para fazer alguma coisa, né? Lembra que eu tenho a caixa do Lego, mas eu não sou um gênio. Tem uma coisa aqui. Uma pergunta é se faltar água. Você pode mapear água. Você tem... Ah, você pensa que eu não pensei nisso? Olha aqui. Sabia que alguém ia perguntar. Material. Gás e água. Tem aqui um gráfico. Isso aqui é o projeto inteiro. Custo. Volume de água. Água. Água é água. Bebível e não bebível. E custo da água. Quanto que eu gasto na primeira semana? 1.800 litros, não é isso? Aí eu escrevo assim. Quando eu estou trabalhando no deserto, e a minha empresa é petrolífera, é uma empresa muito austera, ela dá condições ambientais para todos os funcionários. Ela compra água mineral para dar para eles. Compra 1.500 e 1.500 por semana. Se eu escrever ali, 1.500 por semana entrando, ele vai... Deixa eu pedir, né? Ele vai reprogramar os serviços para quando tiver água. E se eu disser que pode dividir a atividade, ele para a atividade, o cara fica sem trabalhar, mas também sem beber água, né? Depois ele volta. Não, não pode. Então, bota o cara e divide a atividade. Pô, mas vai adiar uma semana. Vai. Só vai ter serviço quando tiver água. Como a água não estraga, você pode botar a validade da água também. Vai dar um trabalho danado, mas dá para botar a validade. Porque se passar muito tempo e não usar, ela apodrece. Então, você não usa água. Acredita que combustível, água mapeada, são relevantes. Ah, os custos, olha só. É a única ferramenta, e eu posso falar isso, tá? É a única ferramenta, depois eu digo o porquê. É a última do dia. Não, não, não. Depois eu digo o porquê. Me cobra. É a única ferramenta que permite que a água seja composta por R$ 3,00 de custo. R$ 0,50 de CMS. R$ 0,2 de ISS. Mais R$ 0,3 de prete. Mais R$ 0,5 de dólar. Você pode botar tudo isso na água. Então, o preço da água é composto por uma série de componentes. E quando quiser ver o componente INSS, ISS, IPI, quando quiser ver custo ou dólar, você faz um centro de custo aonde caem todos os componentes de INSS. E vai aparecer todos os INSS, todos os SS. Então, você consegue criar, assim, custos bons e custos ruins. Os custos bons, para mim, são investimento. Os custos ruins são despesas. E olha que maneiro. Eu quero que nivele isso aqui. Eu quero que organize essa programação para primeiro vir aqueles que têm custo bom. otimizando, né? E depois, os custos ruins, porque eu capitalizo e eu mobilizo mais investimento no ano do que no ano que vem. A quem interessa isso? Ao gerente de projeto? Não. Mas eu tenho certeza que o chefe do cara vai pedir para ele fazer alguma coisa dessa. Então, nós vamos ter que reclassificar todos os centros de custo que ele já botou. Deve ser uns 40 lá. Tem centro de custo em dólar, em bolíva, em imposto de bolíva, em imposto de dólar, em imposto de real. Tem um monte de coisa lá. Dá um trabalho de gração. Quanto custou o software? Aquele valor lá. Quanto está se ganhando de consultoria? Putz, não tem ideia. Porque tem que me ajudar a montar o Lego, né? O Lego é Lego. Agora, você é esperto? Monta sozinho. Se você não é, perde ajuda para eles, eles vão montando. Aí, depois, você faz um concurso de Lego na escola, que a gente vê o avião mais bonito. Mas tem que voar. Bom, está aberta a pergunta. Mais pergunta. Lá atrás, lá, vai perguntar. Quem? Boa tarde. Marco, você falou há pouco sobre o buffer que você usa aí. Fala um pouquinho como é que ele usa o buffer das duas atividades para poder fazer a tua otimização no teu cronograma. Aquelas barras azuis claras, elas representam no tempo no tempo uma simbologia, né? No tempo. Mas você pode ver deixa eu ver se você acha. Olha aqui. Vários campos pré-definidos. Um deles é o total cost total cost probability total cost target que vão te dar também o total cost buffer. Então você tem lastro para dinheiro que não aparece diagrama, né? E tem aquele início e fim do buffer. Aquilo ali representa basicamente, mas ele não conta de forma nenhuma como é que faz, representa basicamente até onde o início pode ir sem comprometer o planejamento com aquela chance que você pediu. eu quero que você arrume eu quero que você arrume esse planejamento para me dar uma garantia de 70%. Então, calculation, risk analysis, eu quero que o final esteja garantido com 70%, levando em conta o cronograma otimista. Esse não é o caso. Eu teria que pegar o outro arquivo. Então você teria que ajustar a sua vontade e as barras vão aparecer. Se você fizer dentro daquela barra, quer dizer, no limite daquela barra, você atinge o 70% de sucesso que você queria. Se fizer antes, aumenta a tua chance, quer dizer, melhora a garantia de entrega. Então aquelas barras seriam como se fosse o lastro para onde a atividade pode ir. Mas não é um lastro que vem depois. Até o início é as leitas as possíveis. até o início é as leitas as possíveis. Então você conseguiria até atrasar a atividade àquele ponto que não comprometeria as chances de 70% do seu projeto. Claro que fazendo antes, você cola com o otimista que é o arrojado. Aí sobe para 100%. Só uma coisa, já que você falou, deixa eu mostrar uma coisa aqui. já que é para mostrar coisa bonita, tem que mostrar coisa bonita. Não tem gráfico de bolha, mas... Está vendo as barrinhas azuis? Aqui, pequenininha? Se eu fosse no projeto e pedisse para mostrar o risco e análise do projeto ou o risco e análise dessa atividade, vamos pegar do projeto. Agora, olha só. Qual é o seu nome? Luiz. análise de risco de tempo, porque eu não botei dinheiro nesse modelo aqui, é 19% de acabar no dia tal. É 35% para acabar no dia tal. Se for aqui, que coisa incrível, 85%. Bom, se eu programei para ser 85%, aquela linha pontilhada ali é, se acabar ali, a sua chance é de 85%. Mas se acabar aqui, a tua chance é de... Mas aí já está varando a tua proposta. Você pode colocar a data e ele calcula a probabilidade. Isso é do projeto. Mas você podia fazer também para uma atividade que você gosta muito. Essa aqui, deixa eu ver. Aí você tem 80... Como está agora, está com 89%, ou seja, o caminho crítico é o caminho crítico. Então, o like deve estar com a maior probabilidade de não dar certo. E quando eu fiz as modelagens também, eu acho que eu piorei um pouco aquele ramo lá de condições. Isso está dentro da mesma ferramenta. E você pode imprimir esse negócio aí. Está vendo ali, Matthew, Colson, Colson, você pode ver o risco do material, o risco da água. Como o risco da água? Volume. O volume é 200. Mas tem aqueles cenários piores e maiores da seca, da chuva, do banho. Aí você consegue ver quanto de água você está comprando e qual o risco que você está correndo dela não dar. 90, 60? Entendeu a lógica? Mais perguntas? Pessoal, a gente está chegando ao fim, tem alguém com pergunta curta. Tem que dar um recado. Ah, da entrega. Pois é, a gente tem um mimo da Spider Software que é poder, na saída, a gente tem um DVD com uma série de... Então... de... que é ordem! Aplausos. Aplausos. Aplausos.